Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Dr. Lacerda Machado e queria-me focar em algumas coisas que disse, até para reconfirmar se o nosso entendimento está correto. Em primeiro lugar, de facto, há um momento em que a TAP está completamente sem tesouraria, há uma carta desesperante do Sr. Engenho Fernando Pinto a dizer que já não há dinheiro para cumprir as obrigações mínimas que a permitem funcionar como companhia e é preciso entrar dinheiro fresco imediatamente. E deste ponto de vista também ouvi-lo dizer que a opção pelos A350, que já efetivamente não eram da TAP, porque no fundo ela não poderia cumprir neste quadro de insolvência os compromissos, que viu com bons olhos a troca estratégica pós-neo, uma vez que os neo operariam e tinham range, teriam alcance para os principais destinos estratégicos, África, Brasil, América do Norte e a própria Europa, onde está o grosso da diáspora portuguesa. Por conseguinte, esteve-nos a dizer que a opção estratégica do Sr. David Newman, aliás, como disse o Dr. Miguel Frasquilho, era acertada, quer na troca das aeronaves, quer na opção estratégica subjacente. E disse ainda mais uma coisa muito importante, ouviu-se muito falar numa narrativa pública até à exaustão que o Sr. Newman comprou com o pelo de cão a TAP, que os fundos Airbus, fruto desta negociação, foram uma mais-valia dele e hoje o Sr. Dr. diz-nos aqui, preto no branco, que a credibilidade do Sr. David Newman junto à Airbus, permitiu, e talvez o único neste quadro grave de possibilidade de incumprimento, permitiu renovar a frota, permitiu pôr no Estado, são palavras suas, este valor de 223 milhões de dólares. E portanto, quer dizer, no fundo, aquela narrativa que ouvimos, por parte em particular do Partido Socialista, do seu ponto de vista, e disso que nos acabou de dizer, é virtuosa nestas várias dimensões que eu repeti o que disse, ao contrário daquilo que tem sido feito passar. E era para confirmar se este entendimento é claro. E a última pergunta que lhe tenho é, viu a falar no UAB de Lisboa com grande interesse, com grande carinho, com grande enfoque, como é que vê o processo de privatização, que aparentemente irá em breve arrancar, como é que vê uma Ibéria posicionar-se como comprador privado da TAP, e se acha ou não que isso é como o Código Postal, meio caminho andado para o UAB de passar de Lisboa para Barajas, em Madrid. Muito obrigado. Eu fixei uma vez uma frase, do senhor que era Primeiro-Ministro, quando eu fiz o serviço cívico no Governo, que é, provavelmente, o maior dos talentos é saber aproveitar um problema para o transformar numa oportunidade para encontrar uma solução para ficar melhor do que antes do problema. E ocorre-me isto em função do que disse, quer o senhor deputado Paulo Muniz, que era o senhor deputado Bruno Dias, a propósito da circunstância em que a TAP estava, e daqueles dias de novembro de 2015, quando o espectro político passava também por um abalde telúrico que mudou quase tudo. A TAP estava em agonia profunda, o senhor deputado Paulo Muniz, absolutamente, e o engenheiro Fernando Pinto vivia em desespero e não escondia com várias pessoas esse problema. Falou comigo, eu na altura não tinha nenhuma importância como pessoa, mas em função do passado, falou comigo, o professor Pinto Barbosa também falou, e de facto a TAP estava em agonia profundíssima ao ponto de dizerem-me que provavelmente não conseguiriam pagar salários em dezembro de 2015. Portanto, e foi um pouco aquilo que eu procurei expressar num dos trechos da minha intervenção inicial, que foi nenhuma dissonância quanto à oportunidade e mesmo à necessidade de privatizar. Nenhuma. E se quiserem, eu no dia 3 de dezembro de 2013, só a benefício da minha irrelevante legitimação a este propósito, disse isso na TAP. A TAP não é a lado nenhum. Entendamos, isto é um negócio de escala e de volume, margens baixas e voláteis, em uma semana, quando não se tem balanço para fazer edging de combustível, está-se a perder dinheiro. E não há hipótese de mover na estrutura tarifária. E portanto é um negócio de escala, de volume, de margens baixas, voláteis, e a TAP que não tinha, enfim, nem para pagar salários, quanto menos para fazer edging, que passou a fazer em 2018. Já agora foi possível. E já agora lembrar-me outra coisa muito relevante a propósito, depois do estado em que a TAP se encontrava à beira desse dia horrível 2 de março de 2020, quando o primeiro caso de Covid aconteceu em Portugal. E os dias depois fomos, desgraçadamente, todos para casa, e como eu escrevi num artigo de propósito publicado numa revista que ninguém lê, entrámos num túnel escuro, que nem sabíamos bem se sairíamos dele, nem como, nem quando. A TAP foi a última companhia aérea a receber ajuda do estado. O dinheiro entrou na TAP no dia 10 de julho de 2020. Deixámos de ter receitas em março. E foi possível ser a última a receber porque tinha na proporção a maior tesouraria de todas. Para a nossa própria surpresa, tínhamos mais tesouraria do que a Lufthansa. Para terem uma ideia clara, em 2015, em novembro, a tesouraria da TAP não chegava a 70 milhões. No fim de fevereiro de 2020, depois de pagar a última trança aos bancos portugueses, que deixaram de ter qualquer, ficaram umas parcelas remanescentes porque os próprios bancos disseram não queremos que nos paguem tudo, queremos ter alguma exposição à TAP, tê-la como cliente. Mas fevereiro, a meio de fevereiro, disse ao engenheiro António Alneves, você não vai reter o dinheiro, você vai cumprir o acordo que temos com os bancos, e cumpriu-se. A TAP tinha quase 500 milhões em caixa. A diferença é esta, é gigantesca. E foi essa tesouraria que permitiu que a TAP fosse, insisto, a última companhia a ser ajudada. Só em julho é que entrou dinheiro na TAP. O deputado Paulo Nis, definitivamente, a troca dessa encomenda, praticamente à beira de ser perdida, dos 305 para os 330, toda a racionalidade operacional, técnica, económica e financeira. Mais os A321 NEO, de que a TAP foi também a primeira operadora e que nos deu uma enorme vantagem competitiva, designadamente para voar para os Estados Unidos, para a costa leste e para o nordeste do Brasil, onde a Ibéria, com o mesmo avião, já não conseguiria chegar. Claro que o Grupo IAG já encomendou muitos mais NEO e agora uma versão extra long range, porque percebe que os económicos daquele avião fazem a diferença. Foi o que me disse o Sherman da outra companhia, foi, nós bem tentámos depois atacar o vosso mercado, mas depois percebemos que o vosso 321 NEO long range, naquelas rotas, era absolutamente imbatível. E, portanto, isso faz parte e reforça a racionalidade. Ó Sr. Deputado Bruno Dias, a pandemia interrompeu o caminho a toda a gente. Íamos morrendo todos. Íamos morrendo todos. O caminho até aí foi, eu devo dizer, absolutamente perfeito. Os acordos feitos em 2016, 2017, correram melhor do que eu próprio estimava, devo dizer. Eu, como Presidente da Comissão de Estratégia, em setembro de 2019, preparando o que seria o Plano Estratégico 21-25, disse que temos que começar por avaliar o que é que foi feito até aqui. E não somos nós que vamos avaliar, evidentemente. E pedimos uma avaliação externa do projeto estratégico e está aqui 70 parâmetros, 66 completamente cumpridos e 4 parcialmente cumpridos. Correu, devo dizer-lhe, muito melhor do que esperávamos. E chegámos àquele ponto importante que justifica a divergência sobre o modelo de privatização. Para além do tema da carta conforto, que devo dizer, era, como eu solinhei, a parte menos boa daquela história, daquela noite, que era, chegámos ao ponto em que foi o governo português, o Estado português, que com uma companhia que tinha sido vendida por 10 milhões e que valia mil milhões, que escolheu o futuro da companhia. Para terminar. Estava a acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.